Férias, família unida, uma viagem de carro e ninguém esqueceu nada dessa vez, né? Tudo bem, vai! Só não dá pra esquecer a revisão do carro antes de viajar. Pneu 185-65, aro 14, GPS 3, 6 de 39 e 20. Pneu 235-70, aro 16, forteira, 6 de 99. Troca de óleo e filtro para Gol, Palio e Celta a partir de R$ 45,90. Vai pegar a estrada? Passe no Coringa!